Não vale mais falar de tristeza, o triste dia já passou e o belo dia já nasceu Vamos alinhar os bons momentos ao mais puro e sentimento entre você e eu Vamos se voltar, se amar, se abraçar, de beijar, desse mal querer Eu vejo um dia lindo pela frente pra viver intensamente só eu e você Desejo jus de carinho, você e eu junto do ninho, passarinho sem querer voar Apagando o dia que passou, você e eu e esse amor é o que restou pra ficar Agora vem, vem cá meu bem, esquece tudo e vem brincar